Oi pessoal, hoje a gente vai gravar o vídeo de Fazendo Sorvete. Gente, vocês se lembram da nossa maquininha do baú surpresa? Que já tem até um tempinho atrás, não sei se vocês se lembram. Uma sorveteria. Uma sorveteria. Uma sorveteria. E ó, gente. Vocês se lembram dessa maquininha que a gente ficou? Deixa eu mostrar aqui pra gente. Gente, olha que a mamãe comprou. Tassinha. Tassinha. Pra gente fazer sorvete. E igarela. A gente vai fazer os outros sorvetes aqui. E olha o que que tem aqui. E a marinha. É o sorvete, né, Isa? Isso aqui, gente, é a massa pronta do sorvete. Aqui atrás tem as instruções de como fazer na batedeira. E a gente tem de morango e chocolate. Só que o nosso sorvete já está prontinho aqui, olha. E nós só vamos ter o trabalho de colocar aqui na maquininha de sorvete e ver se dá certo, né? Será que dá certo? Aqui, ó, temos bolinhas de chocolate. Isso aqui é uns potinhos que vieram. Só que as meninas já detonaram tudo. E aqui, ó, é a casquinha de sorvete. Então vamos lá. Vamos colocar aqui dentro. Aqui é o hambúrguer. Não. É calda, cobertura. Vamos colocar? Então vamos lá. Tira essa parte aqui de cima. Aqui é pra botar gel. Ui! Pra botar gel. Vamos lá. É pra eu botar gelo dentro. Mas não vamos colocar. E o sorvete já tá derretendo. Meu Deus, será que vai dar certo? Fala aqui. Aqui o quê? Pra colocar o gelo? É, porque é pra botar gelo dentro. Pra manter o gelo, né? Deixa eu botar também. Pera aí. Deixa a mamãe colocar pra não fazer nenhuma sujeira. Deixa eu ver como é que está. Vamos ver se dá certo. Vou botar só um pouquinho pra ver se isso vai dar certo. Meu Deus, espera pra colocar. Ah, tá. Essa parte aqui. Que susto, mãe. Tomei susto. Olha, gente. Que legal, gente. Não tá saindo. Só não tá saindo nada. Eita. Acho que tem que colocar mais sorvete. Eu acho também que tem que ser feito igualzinho o Manda nas instruções. É, é. Esse tipo de sorvete aqui tem outra consistência. Gente, vamos colocar mais um pouco de sorvete pra ver se dá certo. Mas que grande. Como muito. Deixa eu ver. Gente, será que agora vai? Aê! Vai sorvete. Ajuda a gente. Vai sorvete. Não calhou, gente. Oh, não. Gente, mas viu que dá certo, não dá? Não. Só foi que não caiu. Ó, vamos colocar no... O processo aí você tem que fazer. Vamos abrir a casquinha. Não caiu o sorvete. O sorvete caiu. Não caiu. Ó, aqui, gente. Olha a casquinha. Que delícia. Que bonitinha, gente. Uau! Ó. Casquinha. Vou pegar aqui, ó. Com a colherzinha de sorvete mesmo. Vou tirar aqui já que o negócio tá encalhado. Quase deu certo o nosso sorvete. Ó, gente. Que lindo. Olha que lindo, gente. Vou fazer esse aqui pra Belinha primeiro, ó. O sorvete já tá meio derretido, né? É, tá um pouquinho derretido. Calma, filha. Quer cobertura de chocolate? Opa! Quer cobertura de chocolate, Bela? Quer? Quero. Ó, vamos colocar a cobertura. Um pouquinho só pra não sujar tudo. E vamos botar também um pouquinho de granulado. Vamos botar um pouquinho de granulado. Uhul! Prontinho. Olha, gente. Ficou lindo. Só que não. Então, Bela. Ui! Hum! Muito bom. Vou fazer um pra Mari. Tá derretendo. Socorro. Tem que tirar esse negócio aqui. Botar aqui. E pegar aqui. Quanto ainda tem? Sem derreter tudo. Esse aqui tá mais molengo ainda. Ó, tá. Obertura. Tá muito mole já o sorvete, gente. E granulado. Tem guardanapo aqui. Vou pegar o guardanapo. Toma, Mari. Tá pingando em tudo. Tá gostoso o sorvete, meninas? Quase que deu certo o nosso experimento, né? Quase que deu certo o nosso experimento. Mas, infelizmente, não deu muito certo, não. O importante é que a gente tentou. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo. Nosso vídeo bem lambuzado. Se inscrevam no canal. Ajuda a gente a chegar em mil inscritos, por favor. Pra gente poder gravar muitos vídeos legais. Tá bem pertinho de mil inscritos. Convida um tio, uma tia, um amigo, um conhecido. Ou então, cria uma página pro seu cachorro, pro seu gato. Pra poder se inscrever no nosso canal. E a gente chegar em mil inscritos, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Mais dela.